Oi pessoal, meu nome é Bruna Baca, sou aluna da Escola de Educação Física da UFRJ e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Biblioteca da Faculdade de Letras José de Alencar. Num episódio do Torre Fora de Série de hoje, eu vim apresentar a série Blind Spot, também conhecida como Ponto Cego. Uma história carregada de enigmas, suspense, ação, drama criminal e com muita investigação policial. Ela foi iniciada em 2015 e encerrada em 2020. A série inicia com uma mulher misteriosa chamada Jane Doe, que é encontrada no meio da Times Square em Nova York, completamente nua e coberta de tatuagens complexas e enigmáticas. O mais intrigante dessa história é que Jane não tem nenhuma memória de quem ela é ou como chegou lá, se tornando assim a chave principal para uma investigação do FBI, liderada pelo agente Kurt Weller. Cada tatuagem do corpo de Jane é uma pista crucial para o FBI resolver crimes, além de ter relação com o seu passado e como tudo aconteceu. Ao desenrolar da série, são apresentados uma gama de personagens com seus próprios segredos e mistérios. Kurt Weller é um dos principais agentes do FBI, com um passado obscuro que se dedica a desvendar os enigmas das tatuagens de Jane e a descobrir sua verdadeira identidade. A série contém cinco temporadas, onde cada episódio traz uma reviravolta intrigante, com organizações secretas e criminosas e até conspirações governamentais imprevisíveis. Aos amantes de investigações criminais, essa série carregada de mistério vai te deixar envolvido na trama, maratonando as cinco temporadas em poucas semanas. Tchau! E aí